Você vai falar, um, dois, três, né? Um, dois, três. Meu nome é Rafael Moura, eu sou estudante mestrando da UERJ de Ciência Política e eu posso falar com toda propriedade que o governo Dilma e o governo PT, de uma maneira geral, foram os governos que mais fizeram pelo social do que todos os governos anteriores em 500 anos de Brasil. Pela primeira vez nós tivemos um governo que não é voltado só para a lógica do mercado, para a lógica empresarial, mas sim um governo voltado para a inclusão social, para a redução da pobreza, para a redução da desigualdade. E isso é refletido em políticas públicas, tanto na área educacional, como o ProUni concedendo bolsas para estudantes de baixa renda, o ReUni reestruturando a universidade pública. Isso é visto no Bolsa Família, que é uma política de segurança alimentar, para os pobres terem condições de terem uma alimentação digna, de terem uma vida melhor. Isso é visto em uma série de outros projetos. Então, o PT simboliza a essência do que é um projeto.